Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E não dá. Oi, gente. Todo mundo consegue ver aqui? Show. Bom. O conteúdo que eu estou fazendo é, mais que nada, para a disciplina de Algebra 1. Para que ele vai começar com relações, classes de equivalências, para a parte de feriados-grupos. Então, vamos ver hoje. Então. Bom, só lembrando. Dado dois conjuntos A e B. Dois conjuntos. Uma relação de A e B, ou uma relação binária, é simplesmente um subconjunto do produto cartesiano. Um subconjunto. Uma relação. De A. Vamos ver, acho que tem essa gente querendo entrar. De A. Em B. É denotado por R e é um subconjunto do produto cartesiano. A vezes B. E também a gente utiliza esta anotação. R, dois pontinhos. A, uma setinha TV. Então, A é o conjunto de partida, B é o conjunto de chegada. Diferente do conjunto da relação e do contradomínio. Do domínio da relação e do contradomínio da relação. Como a gente viu isso a semana passada. Bom, então. Vamos. Agora, não lembro se a gente falou, mas... Na última parte, a gente falou sobre tipos de relações. Simétrica, reflexiva. Que é assim. Tipos de... Relações. Só por acaso, acontece outro problema com o vídeo. Eu sugiro para vocês, quando eu preencher todo o quadro, vocês darem um print. E aí vocês vão guardando o que a gente está fazendo. Então, a gente fala que a relação é reflexiva. 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 É reflexiva quando todo o elemento... Ah, bom. Aqui, antes que nada. Aqui, nesse caso, R é uma relação de A em A. Aqui a gente pegou dois conjuntos A e B. E agora estamos pegando ele mesmo, né? De A em A. Então, é reflexiva quando A está relacionado com A. Outra maneira de escrever isso é que A, que é o par ordenado A vírgula A, pertence a R. E isso deve acontecer para todo A, pertence a R. Ah, para o pessoal novo, os calorinhos, vou para aqui. Este símbolo, que é como uma A para baixo, significa para todo. Para todo. E aqui, que é uma E, como uma E invertida, E existe. São quantificadores. Tá bom? Então, por isso eu falo, ou seja, uma relação reflexiva, se A está relacionado com ele mesmo. Então, por exemplo, um exemplo daqui, o Irmãos. Se temos no conjunto dos humanos, eu falo que A, e uma maneira, bom, A está relacionado com B, se é somente C, A, e, A, e irmão, ou irmã, de B. Então, esta é reflexiva, né? Porque vamos supor, se João é irmão, ou seja, está relacionado com, sei lá, com Miguel, que significa que João é irmão de Miguel, né? Ah, não, estou confundindo, gente. Aqui, isto é para uma parasimétrica. Este não é um bom exemplo de relação reflexiva. Vamos guardar para o seguinte. Então, a relação que eu falei na semana passada, seria o amor próprio, né? A está relacionado com B, se é somente C, A ama B. Então, supondo que a gente se ama, eu posso dizer que todas as pessoas estão relacionadas consigo mesma, né? Porque A ama A. Aí eu deixo para vocês também pensarem em outros tipos de relações. Eu sempre tento não dar exemplos matemáticos, porque isso vocês vão encontrar em muitos livros, mas sim a gente pensar, pensar em outras coisas, que assim a ideia fica melhor. Agora, a simétrica, que foi o que o exemplo passava, né? Vamos ver. Simétrica. Simétrica fala o seguinte. Que se A está relacionado com B, então B está relacionado com A. E isso serve para todo A e B, elementos do conjunto A. Então, vamos lá. Agora sim serve o exemplo do irmão. A está relacionado com B, se é somente C, A é irmão de B. Agora, será que ela é simétrica? Bom, se João é irmão de Miguel, é a mesma coisa que dizer que Miguel é irmão de João. Então, ela é simétrica. Vamos ver um exemplo de uma que... Bom, vamos ver se é simétrica ou não. Aí vocês me falam. A, L. Vamos botar L. Lembrem que a gente bota a letra EG para enfocar que é relação, mas pode ser qualquer letra. O importante é que seja um subconjunto do produto cartesiano. T, E, C. Bom, neste caso eu estou botando L. A está relacionado com B, com a relação L. Se é somente C, A ama B. Bom, por exemplo, já vemos que esta daqui é simétrica, porque toda pessoa se ama a si mesma. Bom, tem excepções, mas estamos num mundo em que todo mundo se ama, que tem uma autoestima. Ela seria reflexiva. Mas será que ela é simétrica? O que vocês acham? Por exemplo, se você ama alguém, então, esse alguém tem que te amar necessariamente? Então, não, né? Não sempre. No melhor dos casos, sim. Mas, infelizmente, não é sempre assim. É assim que a gente fica na zona do amigo, né? Na friendzone. Então, ela não é simétrica. Por quê? Porque se você ama ela ou ele, não significa que ele ou ela deve te amar também, né? Ela ou ele te ama. Tem um pouco de tristeza para a tarde, um pouco de melancolia nunca faz mal. Então, a gente já tem dois exemplos. Reflexiva, simétrica. E agora, não sei se alguém lembrar, tem mais uma. A transitiva. A transitiva, como o próprio nome fala, vai ser transferida. Então, mais precisamente é o seguinte. Se A está relacionado com B e B está relacionado com C, então A está relacionado com C. E isso vale para todo A, B e C. Vamos ver um exemplo. Também o irmão. Vamos ver o caso do irmão. Ou seja, A está relacionado com B. Se A é irmão, aqui eu estou supondo que um irmão é aquela pessoa que pelo menos tem um pai em comum, um pai e uma mãe em comum. Então, o que significaria que A esteja relacionado com B? Isso significa, bom, como a gente já viu, que A é irmão, de B. E se eu falo que B está relacionado com C? Isso significa que B é irmão de C. Então, A está relacionado com C. A é irmão de C. ou seja, isso que significa A está relacionado com C. Então, essas são as três relações que a gente vai trabalhar por enquanto, para a gente definir o que é uma relação de equivalência. uma relação de equivalência vai ser uma relação que seja essas três ao mesmo tempo. Ou seja, vai ser uma relação que seja reflexiva, simétrica e transitiva. Vamos ver alguns exemplinhos. Então, eu vou dar um tempinho para vocês dar um print na tela. Estou por acaso antes... Bom, agora estou gravando, mas por acaso para que vocês tenham... Eu também vou fazer um print. Vamos lá. Vamos ver uns exemplos. Vamos considerar... Exemplos. seja A igual 1, 2, 3. Seja eje Então, vai ser assim. 1, 1, 1, 2, se é uma está certinha. Bom, antes de continuar, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos ver se ela é reflexiva. Então, será que eje é reflexiva? Lembrem, o que tem que acontecer para que seja reflexiva, que cada elemento está relacionado com ele mesmo. Então, vamos ver para todo elemento do conjunto. 1, o número 1 está em A. Será que 1 está relacionado com ele mesmo? Bom, vamos ver aqui. E aqui vemos que sim. Que 1 o par 1,1 está relacionado com... perfeito. Este sim. Agora o 2. Isso, Lucas. Então, o 2 pertence a mais 2 não está relacionado com 2. Foi uma das notações que a gente utilizou. Ou também podemos escrever assim, 2, ou par 2,2 não pertence a R. Então, basta que a gente tenha achado um elemento que não satisfaga, já é suficiente para dizer... Ah, também para os novinhos. Estas três bolinhas significam portanto. Então, portanto, eje não é reflexivo. A ver, vamos ver. Será que ela é simétrica? Então, para ver que ela seja simétrica, temos que colocar que se um elemento está em... em ele. Será que o contrário estará? Vamos ver. que temos... um, dois está em eje. será que dois, um, está em eje? Lembre-se que para que seja simétrica, vocês têm que alternar. Então, dois, um está em eje. não. Então, se não está, não. ele não é reflexivo, não é simétrica. é simétrica. E, como vocês estão percebendo nesses dois exemplos, basta que a gente encontre um elemento que não satisfaga a definição, então, já não é nem reflexiva nem simétrica. vamos ver. Para a transitiva, será que ele é transitiva? É, terceiro. O que vocês acham? Isso, como o Lucas falou, então, vamos lá. O que podemos pegar? Por exemplo, por exemplo, podemos pegar esses dois aqui. Ah, antes de continuar. Vocês veem aqui que dois, três e três, dois estão em eje. Ah, talvez vocês podem achar que por isso a relação é simétrica. Não. Porque a relação tem que valer para todos. Ou seja, se você encontrar um que não satisfaga, então, já não é simétrica. Pode ter vários que sim, que o par está, então, o par trocado, alternado, esteja. Sim, mas, se vocês encontrarem um par que não, então, já não é simétrica. Então, vamos pegar esses dois e três, ou seja, dois está relacionado com três e três está relacionado com dois. Então, será que dois está relacionado com dois? Não, porque ele não está. Então, portanto, é que também não é, tampouco é transitivo. Então, é assim que, o que você escreveu, dois está relacionado com três, certo? Mas três não está relacionado com um. O que a gente tem é que um está relacionado com três, tá? Que é diferente. Não se preocupe, eu acho que já dá para gravar agora e eu vou mandar esse vídeo para vocês depois. Bom, então, já temos isso aí, então, ah, também eu vou mandar para vocês um PDF que eu estou fazendo onde estou pegando essas coisas. Aí tem mais exemplinhos. A ver, vamos ver uma outra definição, né? Outro, outro. Antes de entrar na relação de equivalência, acho que, vamos entrar na relação de equivalência e depois a gente fala na relação de hoje. Então, muito temida a relação de equivalência, tá? Muitas pessoas têm medo, é normal, eu também tive quando, na verdade, quando eu fiz na graduação, mas, a gente vai ver que com calma a gente consegue entender isso, relação de equivalência, equivalência. Então, a mesma coisa, Erre de A em A, uma relação. A gente fala que E, relação de equivalência, de equivalência, quando é três coisas. Primeiro, é reflexiva, é simétrica, e é transitiva. Isso que é uma relação de equivalência, tem que satisfazer essas três coisas. De novo, basta que uma não seja satisfeita, a relação já não é de equivalência. pode ser reflexiva, pode ser simétrica, mas, se não for transitiva, não é. Não existe semiequivalência, nem nada disso. Tem que ser os três ou nada. Tá bom? Bom, eu vou apagar aqui, eu deixo para vocês tirar em prenda. vamos dar uns exemplinhos desse daí. Então, mesma coisa, A, igual ao conjunto tomado pelos números de 1 até o 4, 1 2 3 4 e a gente pega R como sendo o conjunto formal por 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 4 3 4 4 3 4 Então, para ver se é a relação de equivalência temos que ver as três coisas. Primeiro, que seja reflexiva. Bom, será que 1 está relacionado com ele? Sim. 1 está relacionado com 1. Isto daqui. 2 também está relacionado com ele. 3 também e 4 está relacionado com ele. Beleza, então, é reflexiva. Agora, será que é simétrica? bom, vamos lá. Bom, aqui, vamos pegar 1 está relacionado com 1. Então, se a gente troca, temos a mesma coisa, então. Ele está aqui, ele está aqui. Agora, o que temos? 1, acho que a gente pode fazer aqui mesmo. 1 está relacionado com 2 e 2 está relacionado com 1. Beleza. A ver, 3 está relacionado com 4 e 4 está relacionado com 3. Beleza. Outro está relacionado com 4. Então, ela vai ser simétrica. Vamos ver aqui. um momentinho e a gente vai beber água. Estou com a garganta seca. E aí um momentinho com 2 Maravilha. Maravilha. Mas, acho que está faltando uma coisinha. Lembrem que a definição é para todos os elementos de A. Então, faltou ver, por exemplo, se 1 está relacionado com 3. Bom, enfim, não temos que 1 estar relacionado com 3. Então, falha isto. Lembremos a relação de simétrica. Para qualquer elemento que está no A, se esse par está em eje, então o trocadinho também tem que estar em eje. Então, para que fique completo, vamos fazer... Vamos colocar aqui. E vamos acrescentar todos aqueles outros que estão faltando. Em este caso, seria... 1, 3. 1, 3. 3, 1. 1, 4. 4, 1. Depois, 2, 3. 3, 2. 4, 2. 4, 2. Acho que está... Acho que está... Acho que já com esses a gente completa, né? 3, 1. 4, 2. Acho que não falta nenhum. 2, 1, 3. 1, 3. 1, 3 está para cá. 1, 4 está aí. 4, 1 está bem. 4, também está aí. Falta 4, 2. 2, 4. 4, 2. Bom, acho que já estão todos. Então, também seria simétrica. Não é que o original que eu dei não seria simétrica porque estariam faltando alguns parcerios. Mas para... Como eu quero que seja um exemplo de relação equivalência, estou acrescentando eles. Então, é simétrica. 3, transitiva. Bom, para que seja transitiva, o que temos que ver é que se A está relacionado com B e que B está relacionado com C, então temos que ver que A esteja relacionado com C. Aqui, bom, como são muitos, para não demorar muito nessa parte, vamos pegar exemplos aleatórios, por exemplo. 1, 3 e 3, 2. Temos que 1 está relacionado com 3 e 3 está relacionado com 2. Então, destes dois, será que 1 está relacionado com 2? Vamos ver aqui, e sim, de fato, 1 está relacionado com 2. Então, a transitividade vale aqui. Vamos pegar outro. 4 com 1 e 1 com 2. Ou seja, temos 4 e 1 estão relacionados. 1 e 2 estão relacionados. Então, será que os extremos 4 e 2 estão relacionados? Vamos ver, 4 e 2. 4 e 2 estão relacionados. Então, nesse caso, sim, para qualquer par que a gente pegar, qualquer dois pares que a gente pegar, né, sempre que veja qual é o que tem em comum, que o final do outro é o primeiro do segundo, né, então os extremos estão relacionados. Então, essa relação é de equivalência. Vamos? Antes que nada, quero ver se ficou claro, se alguém tem uma dúvida. A ver, Lucas, para ser semelhada... Olha, Lucas, uma coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente fala de relação, tem que ser no mesmo conjunto, tá? Então, nesse caso, A é igual a B. E para ser simétrica, sim, todos os elementos de A têm que estar... Não, não, como falei, né, se você... O importante é entender que em relações, para relação ser simétrica, transitiva, tem que ser tudo no mesmo conjunto. Tá? Ou seja, por exemplo, umas coisinhas seriam assim. Vamos fazer aqui. Então, vamos... Lembrem, isso é um conjunto, A. Acho que alguém está chegando. É um conjunto, então... Por exemplo, se eu pego um A, tem que ser reflexiva, né? A relação... Bom... Eje, né? Eje... Relação, ou seja, é o conjunto do produto cartesiano. Então, para... A primeira coisa tem que ser reflexiva, ou seja, A tem que estar relacionado consigo mesmo, né? Eu vou botar uma setinha em volta, só para indicar isso, que está relacionado com o mesmo. E agora, simétrica, ou seja, que se eu tenho A e B... Então, vou botar aqui, esse aqui... Eje... R... R de reflexiva. Tá? Agora, a segunda tem que ser simétrica, ou seja, que se A está relacionado com B, então B tem que estar relacionado com A. A... A... S simétrica. Vou botar aqui... Simétrica. E a terceira... E... Que se A está relacionado com B... Vou botar de outra cor... E por outro lado, B está relacionado com C, então A está relacionado com C. Sim? Essa é transitiva. Então, tudo isso tem que... Significa graficamente aqui uma relação de equivalência. Tem que ser reflexiva, ou seja, que significa que todos os elementos... D, F, ou qualquer tipo de objeto que seja... C... Então, cada um tem que estar relacionado com L, né? Por exemplo, aqui os C... C está relacionado com ele mesmo... Ele mesmo... Ele mesmo... E também... Que se A está relacionado com B, então B tem que estar relacionado com C. Mesma coisa, que se B tem que estar relacionado com A, foi mal. Que se B está relacionado com C, C tem que estar relacionado com B. E que se A está relacionado com C, C tem que estar relacionado com A. Isso é que tem que ser uma relação de equivalência. Esta parte pode ser um pouquinho mais difícil, então eu vou repetir se for preciso. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Podem falar, tá? Sem problemas. Bom, acho que ficou claro. Então, eu vou apagar, tá? Então, se vocês querem tirar print. Então, vou mostrar alguns dos exemplos que é muito usado. Que vocês devem ter visto em... Teoria dos números. Que é congruência. Neste caso... Um exemplo importante. Antes de falar desse exemplo importante, vamos fazer algumas definições. Vamos supor... Que... A e B são números inteiros. Vamos aumentar. Vamos supor que sejam dois números inteiros. Então, a gente vai dizer que... A... Dizemos... Que... A... Divide... Divide... B... B... C... Se... Existe... Um número... Natural... Um número inteiro... Um número inteiro... Tal que... Tal que... B... 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 A... Vezes K. Vamos ver um exemplo. Antes de tentar entender mais. Exemplo. 3... 3... Divide... 12... Pois... Existe... O inteiro... O inteiro... 4... Aí... Tal que... 12... E... 3... Vezes... 4... Aqui... Os papéis... A... Está sendo 3... B... Está sendo 12... E aquele K... Está sendo 4... Então... Deu para entender, gente? Estamos falando de... Quando um número divide o outro. Um número divide o outro... Se... É... Existe um inteiro... Tal que... O segundo... É... O primeiro multiplicado... Acho que... Assim... Estou melhorando. Vamos ver aqui a mesma definição, né? A gente fala que A divide B... Se B... É o produto de A com outro número. Mas esse número tem que ser inteiro. Tá? É... Então... Isso que significa, né? Que a gente vai somar... A... Cabeças. Tá? Tudo isso vai ser um número... Cabeças. Ah, você pode falar... Ah, mas o K pode ser negativo? Pode ser negativo, sim. Vamos ver um exemplo. Outro exemplo. Agora falo que... 3... Divide... Menos 15... Pois... Existe... Menos 5... Que é inteiro. Por isso é... Que aqui na definição... Tem que ser inteiro. Não natural. Tá? A gente tem que entender bem essa parte. É inteiro. Alguns podem confundir que seja natural. Menos 5 pertence aos inteiros. Menos 5 pertence aos inteiros. Tal que... Menos 15... E... 3 vezes... Menos 5. Então, espero que tenha... Ficado claro o que significa que um número divida o outro. E aí a gente utiliza notações. Notações. Notação, melhor. Notação. Para dizer... Que A divida B... Vamos usar... Esta notação. A... Uma linha horizontal... B... Isso vai significar... A... Divide... B. E... Outra maneira de falar é que... B... É... Múltiplo... Isso. Vertical. Vertical. Obrigado, Lucas. Então... Que... B é um múltiplo... Múltiplo... De A. A gente utiliza esta notação... A... A linha B... Quando... A é um... Divida B... Ou... É a mesma coisa dizer que B é um múltiplo de A. E... Caso contrário... Ok? Escribemos... Mesma coisa... Só que com um traço... Caso contrário. Por exemplo... 4... Não... Divide 5... Pois... Não existe inteiro... É... Lembra... Que a gente botou... Este símbolo... Para dizer que existe... Então... Se a gente botou um traço... Significa que não existe... Não existe um K... Inteiro... Tal que... 5... Se a K... Se a 4 vezes K... A gente pode ver isso... Rapidinho... Ou seja... Porque... O que aconteceria se fosse na verdade? Então... A ideia que a gente fala aqui é por contradição... Se supomos... Ou seja... Que... 4... Divida 5... Então... Pela definição... Existe... Um número... Inteiro... Tal que... 5... E... 4 vezes K... Mas... Bom... A gente sabe que... Isso que significaria? Que K seria... 5... Sobre 4... Né? Que... Isso... Bom... Na verdade... Isso não é um inteiro... É um decimal... Tá? E... Isso contradiz... Ou seja... Chegou... Que o K é inteiro... E ao mesmo tempo que ele não é inteiro... Tá? Da onde veio... Essa contradição... Essa coisa chata... De supor que... 4 divida 5... Tá? Então... Portanto... 4 não divida 5... Bom... Eu vou... Vamos... Vou apagar aqui... Tá... Obrigado Lucas... Então... Seria... 1,25... Tá... Que não é inteiro... Então... Vamos lá... Pode tirar print... Eu vou... Apagar aqui... Agora... Vamos definir... Outro exemplo... No conjunto dos inteiros... Definimos... Uma relação... Só uma relação ao princípio... Tá? Vamos dizer que... A... Está relacionado com B... Só que agora... Vamos usar outra anotação... Tá? Ou seja... Em lugar de... Escribir... Eje B... Vamos a... Escribir... Este... Como se fosse um chapéu... Ese símbolo... Isso vai significar... Que A está relacionado com B... E somente... Ah... Es que se... Antes de isso... Em C... Definimos... Falta outra coisa... Que eu estava esquecendo aqui... Em C... Em C... Se... N... Um número inteiro... Agora sim... Definimos... Vamos supor... N... É... N positivo... É um número natural... Não... 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 Inteiro... Ou seja... Eu não vou considerar os negativos... É... Número natural... Aqui eu considero os naturais... Como começando de 1... Tá? 2... 3... Sim... Mas... Para... Este caso aqui... O caso de 1... Não vai me interesar... Ok? Não... Vai ser muito óbvio... Então... Vamos pegar um número que seja... Maior que 1... Se é um número natural... Maior que 1... Então... Definimos... Uma relação... A está relacionado com B... Só que para ter a relação... A... A... De... Eles... Divide... N... Lucas... É... Bom... O que começamos... Nosso conjunto... Vai ser o número dos inteiros... Tá? Positivos... Negativos... E o 0... O N... Que eu estou pegando... Vai ser um número natural... Maior que 1... Ou seja... 2... 3... 4... E no conjunto dos inteiros... Vamos definir uma relação... Vamos dizer... Que dois números inteiros... A e B... Estão relacionados... Vamos... Vamos... Depois vamos dar uma palavra precisa... Mas por enquanto... Vai ser relacionados... Con respeito a N... Sim... Somente si... A menos B... Divide a N... Mas... Isso... Isso que significa... Pelo que a gente já viu... Isso significa... Que existe um número... Enteiro... Tal que... É... Ao contrário... Aqui estou totalmente... Confundido... É... N... Divide a B... Isso... Quase... Estou... Quase... O... Eu não estou... O que eu quis dizer... Na verdade... Não é que... A e... Divide a N... Mas sim... Que... A menos B... É um múltiplo de N... É múltiplo... 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 De N... Lembrem que... As notações que a gente botou... Foi assim... A B... Significa que... A... Divide B... Múltiplo... Ou... Também que... B... É múltiplo... De A... Então... Isto que significa... Só para seguir com a anotação que a gente fez... Que... N... Divide... A diferença... E... Isso significa... Que... Existe... Un número inteiro... Tau que... A menos B... Seja... N... Vezes K... Vamos ver um exemplo... Antes de continuar... Com isso... Se N for 3... Então... Por exemplo... Vamos dizer que... A... Está relacionado... Com B... Respeito... Está relacionado... Com... Respeito a E3... Com B... Ainda... Vou falar a palavra certa... Sim... Somente... Sim... B... A menos B... É um múltiplo de 3... É um múltiplo... Então... Vamos lá... Será que... Sechi... Está relacionado... Así... Con 2... O sea... Será que... Sechi... Está relacionado... Com... Com 2... Com essa relação... Nós sabemos... O que a gente faz... A gente faz a diferença... Sechi... Menos 2... Ele é 5... E 5... É um múltiplo de 3... Não... Não é múltiplo de 3... Então... 7... Não está relacionado... Com 2... Então... Vou... Apagar isso daqui... Logo... Sechi... Não está relacionado... Com 2... Vamos lá... Sechi... Será que está relacionado... Com 1... Bom... O que a gente tem que fazer... Temos que fazer a diferença... Sechi... Menos 1... É 6... E ele sim... É múltiplo de 3... Logo... Logo... Sechi... Está relacionado... Com 1... E agora... A palavra certa... Como a gente vai ler... Lê-se... Quando a gente... Escreve isso daqui... A... E... Congruente... Com B... Módulo... 3... Outras notações... Que a gente utiliza... Como se lê... Outra notação... Que é muito utilizado... A... 3... 3 linhas... B... Parênteses... Módulo 3... Estas duas... Notações... Vão significar a mesma coisa... Só que... Esta daqui... É mais conhecida... Essa... É a... Anotação mais conhecida... Então... Sempre que vocês vejam... A concruente com B... Módulo 3... Bom... Aqui... É o exemplo 3... Tá... Mas... É... Se for... Se for... N... Como aqui... Seria... Congruente... B... Módulo N... Tá... Se N é 5... Vai ser... A... Congruente com B... Módulo 5... É assim... Tá... É... Ficou claro, gente? Alguma... Alguma dúvida? É... A ver... Então... Vamos... Vamos continuar com esse exemplo... Tá, é... Vou apagar... Então, agora vamos Seguir com esse exemplinho aqui A Congruente com B Módulo 3 Então Vou ver o 7 A gente já viu Que o 7 Está relacionado com 1 Módulo 3 E que o 7 não está relacionado Com o 2 Módulo 3 Então, eu posso fazer Posso fazer uns grupos De números Por exemplo, vou chamar O primeiro grupo, os amiguinhos do 7 Do 7 Então Aqui, o que a gente está vendo Que 1 é amiguinho do 7 Porque 1 está relacionado É congruente com o 7 Módulo 3 Agora, o 2 Será que é amiguinho? Não Ah, bom Para isso Quando eu vou dizer Que o número é amiguinho do 7 Quando ele está relacionado com Com o 7 Módulo 3 Tá? Então Temos isso 1 é amiguinho do 7 2 não é amiguinho Então Será que 3 É amiguinho? Então O que a gente faz? A gente divide E isto é 4 Que não É múltiplo de 3 Múltiplo de 3 Então Também 4 não é amiguinho do 7 Os 5 Será que os 5? Será que os 5 é amiguinho? Mesma coisa A gente sustrai Temos 2 Que também não é Não é Não é múltiplo De 3 Então 5 também não é Amiguinho Do 7 É módulo 3 O 6 Será que os 6? Bom 7 menos 6 É 1 Também não é Aqui Estou escrevendo mal 7 Menos 6 É 1 Então Não Gente O 7 não tem amigos Tadinho Múltiplo É 3 Então 7 Não é amiguinho Do 6 Deve ter alguém Não Aqui Escrevi errado Gente A ver Aqui Este está certo 7 O 6 Não é amiguinho Mas o 4 Sim Que coloquei 2 Aqui Voltando Aqui A gente viu Que 1 é amiguinho 2 não é amiguinho 3 não é amiguinho Aqui a anotação Deberia ter sido 7 Não é amiguinho De 3 Módulo 3 Com o 4 Com o 4 Faltou com o 4 Viu Já estava Eu estava Confundindo aqui Vamos Apagar Acho que o 4 É o único amiguinho Vamos ver Vou fazer com outra cor Então Para ver se o 4 É o amiguinho Do 7 O que a gente tem que fazer 7 menos 4 E 7 menos 4 É 3 Que sim É múltiplo de 3 Ou seja 7 É congruente Com 4 Módulo 3 Ou seja Aqui Pelo menos O 7 Já tem 2 amiguinhos Vamos ver Outro Será que 7 É amiguinho Dele mesmo Vamos ver Então Para ver se o 7 É amiguinho Dele mesmo O que temos que fazer 7 menos 7 É 0 E agora É ou não é 0 É múltiplo de 3 Ou o que vocês acham É sim Porque o 0 É múltiplo de qualquer um É múltiplo de 3 Aqui Muito obrigado Lucas Lopes Sim Eu vi agora Então Temos aqui O 7 Também Agora Vocês veem alguma Alguma relação Entre os amiguinhos Quem poderia ser Outro amiguinho Do 7 O que vocês acham Vejamos Qual é a cara Dos amiguinhos Do 7 Temos 1 Depois vai para 4 Depois vai para 7 Qual seria o próximo Amiguinho Do 7 A gente vê Que temos Uma Uma relação Uma sequência De 3 3 Então o próximo Amiguinho Seria o 10 Tá bom Rapidinho Vamos ver Vamos ver Se de fato Seria O que a gente faz A diferença 7 menos 10 É menos 3 É negativo É negativo Então Também é Múltiplo de 3 O outro O outro seria 13 7 menos 3 Menos 13 Menos 6 Que também é Múltiplo E assim Vamos votando Todos E agora Ah Você Lucas Você dá 3 N mais 1 Vamos ver Então Só que aí O teu N Pode ser Negativo Pode ser Número inteiro Mas sim Na verdade É sim É como o Lucas Falou Todos tem A forma Doção da forma 3 N Mais 1 Onde N É um inteiro Só que Esta maneira É um pouquinho Difícil de entender Tá? Mas Tá Muito bom Então Ao invés de escrever Todos eles Vamos a ter Uma nova anotação Vamos colocar 7 E o grupo Dos amiguinhos Dos 7 Módulo 3 Vai ser assim Tá? Vai ser 7 Para escrever Todos esses aí E para Identificar E falar Que é respeito Do 3 O seu módulo 3 Colocamos o 3 Aqui embaixo Tudo isso Vai ser O conjunto Dos amiguinhos Dos 7 Só que A definição Matemática Dos amiguinhos Dos 7 Respeito Dos 3 Se chama Clase de equivalência Clase De equivalência De equivalência De Sechi Módulo 3 Sim Vamos com o 7 Com o 7 E o 7 A gente viu Que estava relacionado Com o 1 Também Com o 7 Com o 7 Com o 7 Com o 7 O 7 que viu Está relacionado Com 1 Com 4 Com ele mesmo Com 10 Com 13 E assim E assim Então Então Este é o conjunto Dos números inteiros Então Eu vou pegar Essa caixa Essa caixa Vai ser Só os Amiguinhos Dos 7 Que eu estou Chamando Assim Entre colchetes Em uma caixita 3 Só que Vamos ver A gente vai Viver em um mundo Feliz Ou seja Que se 7 É amiguinho Dos 4 E 7 É amiguinho Dos 1 Então Os amiguinhos Dos 4 Também vão ser Todos eles E se 1 É um amiguinho Dos 7 Então Os amiguinhos Dos 7 Também vão ser Os amiguinhos Dos 1 É que é isso Que eu estou falando Que os amiguinhos Dos 4 São os amiguinhos Dos 7 E os amiguinhos Dos 1 E assim Também Os amiguinhos Dos 10 Vão ser Os amiguinhos Dos 7 Que são os amiguinhos Dos 4 Que são os amiguinhos Dos 1 E assim Todos eles E todos eles São chamados Clases de equivalência Nesse caso De 7 Por quê? Porque eu estou colocando O número 7 aqui Então aqui 4 Este seria A classe de equivalência De 4 Módulo 3 Porque eu estou escolhendo 4 E aqui seria A classe de equivalência De 1 Módulo 3 Porque eu estou escolhendo 1 E assim Gente Ficou claro Essa parte daí? O grupo dos amiguinhos Estou chamando De classe de equivalência Só que para Poder falar Certamente De classe de equivalência Bom Podem fazer um print Eu vou Eu vou fechar Eu vou Vou apagar Bom Já falamos Dos amiguinhos Do 7 Agora eu vou falar Dos amiguinhos Do 2 Ou seja Que seria Os amiguinhos De 2 Com módulo 3 Então Vamos lá Vamos Vamos pegar 1 Então quem seria 1 Amiguinho Do 2 Será que 1 é amiguinho? Então vamos lá 2 menos 1 É 1 Então ele E ele não é múltiplo de 3 Então Não é amiguinho Será que 2 é amiguinho? Sim Porque 2 menos 2 É 0 Que múltiplo de 3 Então 2 é amiguinho E o que a gente já viu Que os amiguinhos Quando a gente está Neste caso Módulo 3 Os amiguinhos Têm diferenças De 3 Ou seja O próximo amiguinho Vai ser o 5 Só que Uma coisinha Vamos começar aqui O 2 O próximo amiguinho Vai ser o 5 Agora Mais 3 O próximo amiguinho Vai ser o 8 Só que Assim como Eu avancei pela direita E posso Passar pela esquerda Com uma diferença De 3 Então O outro amiguinho É menos 1 Também Posso continuar Andando à esquerda Outro amiguinho E menos 4 Menos 7 E assim E a mesma coisa Com os amiguinhos Do 7 Eu acho que Fui um pouco racista Eu só peguei os positivos Os otimistas Eu deixei de lado Os negativos Então Mas Devemos pegar Os negativos também Não com os amiguinhos Do 7 E assim E assim Vamos Vamos Isso vai ser chamado Classe Classe De equivalência De Ou Do 2 Módulo 3 Ou seja Vamos Ser aqui O conjunto Dos números Inteiros Ah E agora Vamos ver Será que 7 É amiguinho De 2 A gente já viu Que não A gente Vimos que 2 Não está No grupo Dos amiguinhos Dos 7 Então Se o 7 Está aqui Esses são Todos os amiguinhos Dos 7 O 2 Não é amiguinho Então ele vai ficar aqui Separado Está certo Então aqui Eu não lembro Mas a gente tinha O próprio 7 Depois O 4 O 7 4 O 10 O 13 E assim E aqui Os amiguinhos Vão ser muito Fieis O que significa Isso Que se 13 É amiguinho De 7 7 Não vai ser Amiguinho De 2 Tá Ou seja Os 7 Os amigos Vão ficar Com eles mesmos Basta que um Não seja amiguinho Do outro Ou seja Como Eu quero Dizer o seguinte Aqui vemos Que 7 E 2 Não são amigos Então Todos os amiguinhos De 7 Vão ser Fieis a 7 Então eles não Vão ser amiguinhos De 2 É a mesma coisa Vamos ver Quais seriam Outros amiguinhos De 2 Bom aqui A gente já viu Que o menos 7 É amiguinho Menos 4 É amiguinho 5 é amiguinho 8 é amiguinho É a mesma coisa Todos os amiguinhos De 2 Não vão ser Amiguinhos De 7 Então não vão Estar nessa caixa Tá bom? Bom Já temos de 7 2 E o Do 1 Bom Já está acabando o tempo Então Eu vou querer Que vocês Achem assim também Então Os amiguinhos Do 1 Quem será? A ver Os 7 amiguinhos Bom A gente já viu Que é o mesmo do 7 Então O 1 já não conta Do 2 Já O do 3 Os amiguinhos Do 3 Os amiguinhos De 3 Vemos que não Está por aqui Então Módulo 3 Então Ele vai estar Também por aqui Todos os amiguinhos Do 3 3 6 9 0 Menos 3 É assim Agora Os amiguinhos Do 4 Bom Os amiguinhos Do 4 São aqui Os amiguinhos Do 7 Os amiguinhos Do 5 E assim Tá? E Um exercício Para vocês Será que Ver se existem Mais amiguinhos Tá? Sei lá Do 9 Do 9 Qual seria Amiguinhos Do 9 Bom A gente já viu Que é o mesmo Que os amiguinhos Do 3 Então Para terminar Fica como exercício Vou apagar Isso daqui Provar Que essa relação Que a gente definiu A congruente com B Módulo 3 É relação De equivalência Ou seja Que significa Que seja Reflexiva Simétrica Transitiva Bom E se serve Para o 3 Você pode Ser para Qualquer outro Número Enteiro Bom Maior que 1 Módulo N E De equivalência Tá? Bom gente É Uma pena Que não possa Continuar mais Mas No próximo Sábado Eu vou ter Mais tempo Tá? Só que Hoje tem um Compromisso Às 5h30 E aí Espero que Tenha ajudado Para vocês Se ficaram curiosos Vejam Os livros De álgebra O livro Teoria dos Números Sobre esta Congruência Módulo N Tá? Uma parte É um pedacinho De relações De equivalência Tá? Então A gente continua Na próxima semana E Eu estava pensando Talvez Às vezes As pessoas Eu também Tenho problemas Para estudar Mas eu tenho Eu tenho Me dado Certo método Que ainda Está me ajudando Muito A gente poderia Planejar Uma sessão De estudo Ou seja A gente Escolhe um dia E pelo menos Duas horas e meia Tá? Para estudar E não E eu não vou Ensinar nada Tá? Ou seja Eu vou estudar Minhas coisas Então Vocês tragam Suas coisas E a gente Vai estudar Junto Aí Falem isso Com vocês O que vocês Acham Então Seriam Dois encontros Diferentes Um Para a gente Estudar Junto Que pelo menos Vai ser Duas horas e Trinta Que precisamos Porque vão ser Quatro bloques De 30 minutos Assim com descanso E outro encontro Para a gente Estudar mesmo Bom Falem entre vocês O que vocês Acham E se rola Esse encontro Para estudar Eu já vou Ir dando Outras instruções Bom gente Acabamos por isso Um bom sábado Para todos vocês E um abraço Para todos Eu vou Fazer um print Aqui Vamos lá Antes de todo mundo ir Vamos tirar uma foto Vamos parar a apresentação Como funciona Ainda não sei Tá Vou fazer um print Bom gente Muito obrigado Para a presença E até a próxima semana Ah Tive que parar a gravação Tive que parar a gravação